Ai que dor de estômago, ai Não, 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 ei, pera ai, o que você está fazendo? Ué, vou tomar um remédio Que remédio? Sal de frutas Isso aqui? Sim Isso aqui não é remédio não Está doido, claro que é Isso aqui faz um mal, isso aqui é um produto industrializado, isso aqui não é legal para o teu estômago não Como assim? Isso aqui ó, é um verdadeiro veneno para a tua saúde ó As vezes você pensa que isso aqui está fazendo bem para você, isso aqui está te fazendo mal Porque ele pode parecer que resolve na hora, mas depois as consequências são um cliste hein Olha só, isso aqui é um produto industrializado Por que ao invés de você tomar isso aqui você não toma algo natural? Como assim algo natural? Eu não conheço nenhuma receita Vou te ensinar uma dica usando uma planta que é melhor do que isso aqui ó Esse sal de fruta aqui industrializado, sorisal, ganhando esse tipo de produto aqui ó Pode fazer bem para você no começo, mas depois te faz um mal muito grande, você sabia? Não, e que planta é essa? Ó, eu vou te mostrar que planta é que é Olha o que eu vou fazer com isso aqui, isso aqui não presta, isso aqui é uma pancaria Olha o que eu vou fazer com isso aqui ó Aqui é o lugar disso Jogar no lixo E agora eu vou te ensinar uma receita melhor do que qualquer produto comprado na farmácia Uma receita usando um produto natural Eu vou te mostrar para você, vamos lá Olha só, para resolver o seu problema de mal estar no estômago Você não precisa mais usá-lo só de fruta não Olha só, chega desse sensação ruim aí no estômago Essa sensação ruim no estômago vai passar Mal estar vai passar e você vai poder comer o que você quiser Se você usar apenas isso aqui ó Ih, mas já vem você com essas receitas difíceis Não é difícil não, isso aqui é muito fácil de fazer Eu vou te mostrar agora, olha só Você vai apenas precisar, olha só Tá vendo aqui ó Ó, eu tenho aqui 300ml de água No liquidificador Agora, olha só Tem um limão né, mas você não vai usar todo esse limão Você vai usar apenas meio limão Uhum Você não precisa mais colocar produtos industrializados no seu corpo É uma receita totalmente natural Com apenas, olha só Meio limão 300ml de água Você começa a fazer essa receita aí que vai te ajudar bastante Você vai poder comer o que você quiser Nas suas festas de fim de ano Em datas especiais Pode comer à vontade E você não tem medo mais Porque isso aqui vai resolver o seu problema Pessoal, você vai poder comer bastante Comer o que quiser nas festas de fim de ano Nas datas especiais Pode comer à vontade Olha só, aqui eu tenho aqui Uma folha de boldo Um galinho de boldo Vou arrancar uma folha Duas folhas Três folhinhas Três folhinhas apenas Olha só Uhum Três folhinhas de boldo é o suficiente Três folhinhas para 300ml de água Isso Você vai poder fazer essa receita tranquilamente Porque ela é muito fácil de fazer Olha só Vou lavar aqui as três folhinhas de boldo Olha só Você passou uma agulha aqui Não tem dificuldade nenhuma Então você não precisa mais correr nas farmácias E comprar produtos industrializados Sol de fruta Emo Esses produtos sorrisais Porque isso aqui vai te ajudar muito mais Do que qualquer sol de fruta Apenas três folhinhas dessa planta É o boldo O boldo contém a substância chamada boldina E ela É É o que nós precisamos Para que o nosso topo Fique aí livre das incomodações Olha só Agora é muito fácil Olha só O que você vai fazer agora Vai tampar E ó E agora é só bater E já está pronto? Muito fácil fazer como eu te falei Olha só Como é que é fácil fazer Olha que bonito E muito saudável Então para você tomar Você faz isso aqui Olha só Agora a gente vai coar Isso Eu prefiro coar Tem pessoas que tomam sem coar mesmo Mas eu prefiro coar Porque eu quero tomar como se fosse um suco Sabe? Então Isso aqui é legal Porque é um suco natural Que faz bem Isso aqui não tem nenhum produto químico nele não Então olha só que cor bonita É um produto saudável Você vai poder comer o que você quiser Então a substância chamada boldina Começa a agir no seu estômago Ela vai forrar o seu estômago Tem pessoas aí que sofrem com preocupados aí Ai tem pessoa que sofre assim Ai não posso comer a pimenta Não posso comer o macarrão Ai não posso comer o nhoque Não posso comer macarronado Não posso comer produtos E para você tomar é muito fácil Olha só Está vendo que lindo né? Isso aqui parece que as bebidas compradas aí Naquele restaurante chique né? Então é realmente Em restaurante chique Eles fazem bebidas naturais como essa aqui Estômago inchado Sensação ruim no estômago Gordura no fígado Isso aqui combate todos esses males Que afetam o teu estômago aí É uma receita antiga O dia que você trocar isso aqui Por isso aqui Vai tirar a gordura do fígado Vai tirar a barriga inchada A barriga estufada Você vai poder comer o que você quiser Como que você quiser E nada mais vai te fazer mal Porque isso aqui vai forrar o teu estômago É um suprimento para o teu estômago Ó E na verdade isso aqui ajuda até a emagrecer Sabia? Porque quando você bebe isso aqui O seu estômago já fica forrado Já dá aquela sensação de saciedade E isso aqui faz muito bem Não é igual isso aqui Ó Ó Isso aqui é que vai te ajudar No seu dia a dia aí Principalmente nessas épocas aí De fim de ano Principalmente para pessoas Que tenham estômago sensíveis Pessoas que tenham aí Um problema com certos tipos de comida Não pode comer comida apimentada Comida salgada Que o estômago já começa a reagir A pessoa já começa a sentir mal Então se você usar o boldo Com o limão Ó Acabou seus problemas no estômago E um bilão Que a pessoa jáさん GO Subindo A gente tinha vontade do A gente tinha vontade do E um ó